O nosso primeiro abraço Tinha um pouco até de magia Quando de longe eu sentia O seu perfume no ar Lembra como num conto de fadas A tua mão eu beijava A murmurar eu te amo Lembra como num conto de fadas A tua mão eu beijava A murmurar eu te amo Tenho gravado em minha lembrança O nosso tempo, criança Hoje me vá sonhar Guarda os versos desta canção Quero que fique pra sempre Dentro do seu coração Lembra como num conto de fadas A tua mão eu beijava A murmurar eu te amo Lembra como num conto de fadas A tua mão eu beijava A murmurar eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo